As Rodas do Ônibus A buzina do ônibus faz pipi, 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 pipi A buzina do ônibus faz pipi, pipi, pela cidade Então quem ama andar de ônibus? Eu! Os limpadores do ônibus limpam, 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 limpam Os limpadores do ônibus limpam, limpam pela cidade Dance pra direita, dance pra esquerda, pela cidade As crianças no ônibus estão cantando uma canção Cantando uma canção, cantando uma canção As crianças no ônibus estão cantando uma canção Pela cidade Os bebês no ônibus estão chorando Estão chorando Estão chorando Os bebês no ônibus estão chorando Pela cidade As portas do ônibus giram, 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 giram As portas do ônibus giram, giram pela cidade As portas do ônibus giram, 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 giram As portas do ônibus giram, giram pela cidade Descendo pela rua no caminhão de bombeiros Descendo pela rua no caminhão de bombeiros Descendo pela rua no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Supremes Boogie liga a sirene no caminhão de bombeiros Boogie liga a sirene no caminhão de bombeiros Boogie liga a sirene no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Supremes Boogie liga a sirene no caminhão de bombeiros Boogie liga a sirene no caminhão de bombeiros Boogie liga a sirene no caminhão de bombeiros Aí vem o Super Supremes Noa sobe a escada no caminhão de bombeiros Noa sobe a escada no caminhão de bombeiros Noa sobe a escada no caminhão de bombeiros Aí veio o Super Surpreens Gigi abre a mangueira no caminhão de bombeiros Gigi abre a mangueira no caminhão de bombeiros Gigi abre a mangueira no caminhão de bombeiros Aí veio o Super Surpreens De volta à estação no caminhão de bombeiros Somos o Super Surpreens Viva o Super Surpreens! Hey, antes de atravessar A rua ou qualquer lugar Olhe para a esquerda, olhe para a direita Espere o sinal abrir Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir No vermelho party Amarelo cuidado Verde vai Pode ir Hey, antes de atravessar Segure na mão de alguém Ande com um amigo ou irmão Esse é um plano muito bom Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir No verde você pode ir No vermelho é party, amarelo é cuidado Quando encontrar uma luz amarela Não tente correr Só pare e espere Só pare e espere Não tenha pressa E fazer um favor Muito bom Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é party, amarelo é cuidado No verde você pode ir No verde você pode ir Ótimo trabalho, muito bom Vamos andar de bicicleta Vamos andar de bicicleta Mas eu estou com medo Você sabe andar Não, não sei Não, não sei É só tentar Eu vou tentar Está andando? Sim, estou Sim, estou Sim, estou Essa é minha bicicleta Só sentar e pedalar Vamos até as montanhas Ou só pela cidade Vamos passear Bem rápido ou devagar Use capacete Sim, eu vou E pedale Pedala Está andando? Sim, estou Sim, estou Sim, estou Sim, estou Sim, estou Essa é minha bicicleta Só sentar e pedalar Vamos até as montanhas Ou só pela cidade Vamos passear Bem rápido ou devagar Está gostando? Está gostando? Sim, estou Sim, estou Sim, estou É divertido É demais Está andando? Sim, estou Sim, estou Sim, estou Sim, estou Então, estou Sim, estou Sim, estou Sim, estou Sim, estou